Então, boa noite para você, Roger. Boa noite. Boas noites, meu amigo Giba. Como é que está esse Tauro do Rio Grande, hein, tchê? Aqui está, muito bom e tranquilo. Eu gostaria que você se apresentasse, se quiser falar onde nasceu o dia e a sua idade. Mas, bem, eu sou nascido em Cruz Alta, a terra de Érico Veríssimo, que escreveu O Tempo e o Vento. Aquela minissérie que parece o Capitão Rodrigo e tantos e tantos personagens. Então, é aqui de Cruz Alta onde nasceu o Capitão Rodrigo, a Érico Veríssimo. É um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul, onde era uma cruzada de tropeiros. E eu sou nascido aqui, então, neste cantinho do Brasil aqui. Tenho 35 anos de idade e trabalho com rádio já há 12 anos, apresentador de programa tradicionalista. Promovo eventos, festivais de trova, fandangos em CTG, tertúlias, apresento eventos. Até o ano passado, fui um dos apresentadores na querenciada Ilhas, em Florianópolis, no CTG. Um grande evento de troca. E assim, vamos trabalhando pela nossa cultura, fazendo um pouquinho, nem que seja um pouquinho, mas aquele pouquinho bem feito, com os pés no chão, para contribuir com o trabalho de todos os amigos. Muito bom. O motivo de eu chegar até você foi um amigo seu que me passou o contato seu, Fernando Freitas. Mas o Fernandão, lá de Santo Ângelo, a capital das missões. Um abraço para ti, meu amigo Veríssimo. Ele falou, eu tenho um amigo que é trovador também, ele é apresentador de programa e conhece muito da cultura. E se você quiser, eu te passo o telefone dele, eu te mando esse rapaz para cá. Não, é um trabalho simples que a gente faz, né, Gilberto? Eu não me vejo como um grande trovador, um grande conhecedor, um grande radialista. Mas só que o seguinte, o detalhe é que cada um fazendo um pouquinho, a cultura continua. E esse é o detalhe. E eu sou um daqueles caras que fazem um pouquinho, uma partículazinha só, mas que procuram fazer bem feito, com seriedade acima de tudo, né? Com seriedade. E dessa forma, contribuindo para a cultura do nosso estado. Muito bom. Eu, como você vê aí no grupo que eu administro, Trova do Sul, eu sou um grande incentivador, gosto de conhecer muito da cultura gaúcha, gosto muito de trovas. Então, eu não estou perdendo nenhum só momento para eu ter uma base no que eu tenho para fazer. Eu vejo, Gilberto, o teu trabalho, por exemplo, o teu trabalho, ter feito esta página. Ofereço um chimarrão a todos os ouvintes, espumente natural que nem baba de bagual. E o teu trabalho é um trabalho muito sério, um trabalho muito bonito, onde está divulgando as nossas trovas em grupos, porque isso leva muito tempo, Tio. Isso tira tempo da gente durante o dia. Nós temos o nosso trabalho, temos a nossa família, a nossa casa, os nossos afazeres, e dedicamos um pouquinho da nossa vida para contribuir com a cultura. Isso é louvável, isso é digno de te dizer uns parabéns para o grande amigo aí, e que são de pessoas assim que continuam a tradição, por causa de pessoas assim. Precisamos de pessoas que trabalhem e que amam o que fazem da nossa tradição gaúcha. Eu costumo dizer para todas as pessoas que eu já entrevistei, como o Jardim Filho, o Turco Chávez, o Heró Oliveira, o Marco Olhando Repentista, eu costumo dizer que eu cresci no meio desse tipo de música. Meu pai, na verdade eu sou do interior de Minas Gerais, mas meu pai cresceu escutando moda caipira e moda gaúcha, então meu pai sempre estava ali escutando, então me espetou esse interesse de agora começar a entender mais sobre a cultura do Rio Grande do Sul. Mas se você é mineiro, eu vou até fazer uma pergunta então, que diz aquela música que, ó Minas Gerais, quem te conhece não te esquece jamais. É verdade, meu amigo? Com certeza. É um estado de muita história, de muita cultura também, né? Muita cultura. Minas Gerais. Pois, eu estava aqui pensando durante essa semana, eu falei assim, eu não tenho contato com o Roger, eu nem sei muito o que ele tem para me dizer o que eu tenho para arrancar dele. Mas eu estava pensando, me conta um pouco aí da cultura gaúcha, do que você conhece. O gaúcho, para começar assim, o Rio Grande do Sul foi um dos, da região sul, foi o último estado a ser povoado, né? Então, ali eram os paulistas, os paulistas, o Paraná, os índios, Catarina e o Rio Grande do Sul. Pois o Rio Grande do Sul, com muita população, começou a ir a gauchada a se espalhar para todo o Brasil. Você veja, por exemplo, o chimarrão. O chimarrão, a nossa parte brasileira, colonizada por portugueses, e o resto da América Latina, tudo colonizada pelos espanhóis. Eram quatro sub-reinos da Espanha, né? E numa cruzada, numa subida, do governador Irala, juntamente com os seus soldados, iam até aquela região de Bolívia e Peru, atrás de ouro. E cruzaram por essa região ali, onde era o Paraná, onde tinham os índios. E ali era Guaíra, o primeiro nome do Paraná, Guaíra. E ali eles foram recepcionados por 300 mil índios. Onde eles conheceram ali os índios tomando a erva, um canudinho e a cuia. Era uma bebida estimulante. Naqueles invernos, vai baguar uma bebida que relaxava, estimulava a integração. E o governador Irala meio que fez um brinque com os índios lá, né? E pegou a erva-mata, um pouco da erva-mata, e seguiram, tomando o que eles voltaram. Eles trouxeram lá pra baixo, lá. Pra Uruguai, Argentina, Paraguai, aquela região toda ali, o chimarrão. Depois, através dos índios jesuítas, chegou aqui no Rio Grande do Sul, né? Começavam a produzir erva. Mas a cultura gaúcha, ela se deve graças ao Paixão Cortes, que resgatou toda a história do nosso Rio Grande. O Rio Grande do Sul sempre foi uma fronteira. É fronteira com o Uruguai, é fronteira com o Paraguai, é fronteira com a Argentina. E em todas as guerras, as nossas fronteiras do Rio Grande aqui, os soldados rio-grandenses, os soldados do Rio Grande do Sul, os gaúchos, sempre foram pelhadores, né? Sempre foram pelhadores. Guerra do Paraguai, as nossas fazendas aqui, em época de guerra, onde cruzavam as tropas, era pegado o gado, era tomado os cavalos, então o Rio Grande do Sul, ele sempre viveu isso, né? Mas o gaúcho, o que é interessante é a formação do gaúcho. Então, quando os europeus vinham pra cá, nessa região, eles tinham contato com as Índias. E nesse contato com as Índias, nascia um filho. Se fosse mulher, ficava na tribo. Se fosse homem, eles largavam pro meio do mato. Então, assim que nasceu o gaúcho. O gaúcho é aquele que se criou ao relento. O índio vago, chamado por eles o índio vago, se criou no meio do mato, carneu dos bichos, sobrevivendo. Dessa forma é que nasceu o gaúcho. Depois que veio as instâncias, os portugueses começaram as instâncias mais tarde, e aí o gaúcho não, foi ficando mais refinado. Foi trabalhar nas fazendas, foi conhecer uma mulher, construir família, com muitos anos de trabalho, mandar os filhos pra estudar. E assim é a nossa cultura gaúcho. Paixão Cortes, ele reuniu todas essas informações e montou, então, a cultura gaúcho. Um dia, não sei se tu tens conhecimento, Gilberto, da época da... Paixão Cortes e o Grupo dos Oito, eles formaram um centro no Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos, ali, na década de 40. Então, eles eram um filho de fazendeiros, no nosso Rio Grande, e estudavam lá em Porto Alegre, na Escola Júlio de Castilhos. E eles, então, formaram um grupo, um departamento gaúcho, tradicionalista, ali na Escola Júlio de Castilhos. E um dia foram convidados pra ir conhecer a Festa Uruguaia, onde a cultura uruguaia já era toda formada, Festa Uruguaia, indumentária, tudo. E daí, Paixão Cortes e mais outros amigos falaram, mas se eles têm lá aquela cultura, tudo formada, a nossa é uma cultura semelhante também, por que nós não vamos formar na cultura gaúcha? Saber qual é a história, como é que o gaúcho começou a usar a bombacha, por que do lenço, o pala, a bota, as danças, vamos resgatar isso aí, vamos montar, então, a cultura gaúcha. E eles mesmo relatam em entrevista, todos já saudosos, que nem eles esperavam, nem eles esperavam que isso ia tomar conta de todo esse Brasil. No Rio Grande do Sul, da região do Sul, ia ser uma cultura tão forte. Eles fizeram, no momento, aquilo ali pra ser uma, não digo que um massatempo deles, mas pra ser uma comunidade deles, entre os amigos, entre os familiares, e um dia eles faziam demais lá na casa de um deles lá, um dos colegas, se reuniam cantando, trovando, fazendo churrasco, tocando gaita, e a mãe deles disse, não, vocês alugam a casa pra vocês, que eu não aguento mais vocês fazendo isso aqui em casa. Aí eles fundaram o primeiro, fundaram ali um centro de tradição gaúcha, e ali começou a se difundir todo esse trabalho do gaúcho. Aí teve depois os restos do general Davi Canabarro, que foi trazido em 1948, 47, 48, para Porto Alegre, um herói farroupilho. Esses guri, esses guri, a cavalo, trouxeram seus cavalos do interior aqui, sendo que desse grupo dos 8, 3 eram aqui de Cruz Alto, João Machado Vieira, Fernando Machado Vieira e Ciro Rosa Dias da Costa. Eles, na frente da Brigada Militar, eles entraram a cavalo com a bandeira do Rio Grande. E aquilo ali virou manchete em todo o Rio Grande do Sul, que é conhecido como um arco de tudo, o grupo dos 8. E a partir da organização deles, hoje nós temos essa tradição tão bonita, que serve para nossas famílias, quem é que não gosta de levar uma criança, um filho, um irmão, um CTG para dançar no elenco, para ver tocando gaita, para cantar. Essa é a nossa tradição gaúcha, meu amigo. Muito bom. Você deu uma aula agora, eu gostei bastante. Interessante que o forte dos instrumentos aí no Rio Grande é a gaita, né? É a gaita. A gaita trazida pelos europeus. A gaita, primeiramente, ela foi trazida pelos portugueses, né? E depois aqui no Rio Grande do Sul evidenciou muito a cultura alemã e a cultura italiana, né? Aí depois pegou nos braços da gauchada, aí não. Cordeona hoje é a rainha do Salama, né? E é gostoso a gente ver uma trova trocada, uma gaita bem trocada ali naquela... Mas, Deus, o lixo. Trova, trova é... Tu sabe que faz uns cinco anos que eu convivo nesse meio trovadoresco, gente. E eu te falo uma coisa, eu, enquanto eu tiver vida e saúde, eu quero participar disso, gente. Porque é tão lindo tu passar um final de semana ouvindo pajada, ouvindo poesia, ouvindo Trova Me Maior de Gavetão, Trova Estilo Gildo, Trova de Martelo, né? Reunindo aí cinquenta trovadores, vinte e cinco duplas em diversos temas, né? Onde temas de humores, temas históricos, temas de tradição, há uma mesa avaliadora competentíssima, apresentadores, né? É um evento... Eu, por exemplo, já fiz dois eventos grandes aqui em Cruz Alto. Dois eventos grandes. O primeiro tropeau de verso reuniu trinta e três trovadores e o segundo reuniu vinte e três. E vem gente de todo o estado, diversas, né? Daí, com muito esforço, te dou um exemplo, nossa premiação era quase cinco mil reais e com todo o evento dava quase oito. Eu bati de porta em porta, cara. Porta em porta, fazendo rifa, fazendo bailezinho e conseguir sozinho levantar todo esse dinheiro. E te falo uma coisa, é muito gratificante, não há lucro. lucro financeiro, mas é a cultura que a gente aprenda, enobrece, nós crescemos como pessoas, como ativistas da nossa cultura, né? E é coisa mais gratificante que tem escutar uma trova, tia. Hoje em dia, as pessoas param. Quando abre aquela cordeona no estilo Gildo, no memória de gavetão, as pessoas chegam a ficar ansiosas, assim, né? Tia, o que que os trovadores vão abordar, né? É muito lindo, muito lindo. Eu tenho em meus canais de redes sociais, como Trova do Sul e até mesmo no YouTube, pessoas de lá dos Estados Unidos me perguntam como é que é isso e eu fico gratificante pelo trabalho que eu faço. Eu sempre digo para todos que eu entrevisto, é um trabalho que eu faço sem fins de lucro financeiro, de um pouco gostar e por gratidão mesmo. se vier algum dia ter algum novo, isso é consequência do dia a dia, mas eu faço com o coração. Não, mas é muito lindo, mestre, muito lindo. E tu sabe que em matéria de Trova, Giba, eu aprendi uma coisa que, que assim, escrever uma poesia, escrever uma letra, a gente começa com o que nós temos. Por exemplo, se no momento eu já não sei fazer uma pajada, mas eu escrevo aquilo que eu sei fazer no papel. Quando eu aprender pajada eu vou saber remodelar, mas aquele conteúdo que me veio na inspiração, que me veio na memória no momento, ele está escrito no papel. Porque a inspiração é assim, se tu não escrever na hora no papel, tu não te lembra mais, é que nem uma trova de improviso. O que tu falou lá, tu não te lembra depois, porque aquilo ali não é decorar. Por isso que existem os temas nas trovas, te dão um tema, por exemplo, vamos falar no inverno, o que o trovador falou na hora ali, ele desce do palco e já não se lembra mais. Só se tiver gravado para ele de novo assistir depois. Então começa, o Fernando Freitas, por exemplo, de Santo Ângelo, o Fernando nós temos falado muito pelo WhatsApp, o Fernando já está trovando bem. Ele começou explicando para ele como é que funcionava, as rimas, a forma de cantar, eu digo, começa a cantar soletrado, para pegar compasso, para pegar... O Fernando já está ficando fera, lá, rapaz, estou com medo de trovar com o Fernando já. Ele manda sempre versos de trova pelo WhatsApp também aqui. Aí eu... Me desculpa, não consigo o que responder, eu não sei cantar, mas às vezes eu escrevo alguma coisa. É dignificante isso. E começa com aquilo que tu tem no momento. É que nem uma profissão, uma profissão, tu não vai começar sabendo tudo. você vai aprender com o passar dos anos. Eu faz cinco anos que estou nesse meio e sei bem pouquinho ainda e tenho muito para aprender ainda. Mas o pouquinho que eu sei é o colaboro para a nossa cultura gaúcha, para as pessoas que fazem um trabalho lindo que nem você de divulgar a nossa cultura, divulgar a nossa trova, assim como o amigo também. O amigo também. Olha o que tu tem feito, entrevistado as pessoas, quantas pessoas te assistindo sobre o teu trabalho, teus familiares, pessoas em São Paulo que nem imagino o que é a cultura gaúcha. Às vezes vem um cara aqui que nem eu de lenço e de pala, de chimarrão, mas diz, olha, mas quem é aquele gaúcho lá, tia? Isso aí deve ser artista, né? Mas é muito comum aqui no sul. Por exemplo, aqui no inverno, o pessoal, todo mundo usa pala, todo mundo está de chapéu, todo mundo está tomando mato, né? Isso é muito bonito, tia. Quando eu morei ali na região de Curitiba, próximo a São Joaquim, e aquele lugar ali quando eu esfria, esfria bastante, eu ganhei um pala e quando eu estava vindo embora, tinha um rapaz, um senhor na rua, tremendo de frio, eu já estava vindo embora para cá, eu peguei aquele pala e dei para ele, eu estou tão feliz, eu posso comer agora também. Tem horas na nossa vida, Giba, eu vou te contar uma que eu fiz também. Uma vez eu trabalhava entregar, eu era bem novinho, tinha ali uns 20 anos, eu e um outro senhor, nós fazíamos vendas e entregávamos detergentes. Era um inverno assim e nós estávamos lá em Ibirubá. E saindo do mercado ali na Cotribá, eu vi uma índiazinha, uma índia, ela estava com chinelinho de dedo, com um casaquinho assim, com a sainha e com um gurizinho, um bugrinho, assim, um bugrinho com a camisa manga curta. E aí estava aqui, dali um pouquinho, daí nós fiquemos olhando, eu e o meu amigo, mas olha, vamos ter que comprar um lanche da presa. E daí o bugrinho meio que abraçou ela, eu acho que disse ali que não aguentava mais o frio, ela tirou o casaco e botou no bugrinho. Aquilo lá me cortou o coração, eu tirei meu casaco na hora e dei para ela. É o dever do ser humano, né, tio? A gente olhar esse tipo de coisa e fazer alguma coisa, porque só comentar e falar e dizer, ah, eu vou orar. Não, a vida é feita de ações e quem planta, colhe. Tu planta o bem, tu colhe bem. E colhe lá no terceiro, lá na frente, quanto menos espera, está colhendo uma coisa bonita pelo ato bom que tu fez, né, gente? O interessante, Roger, esse nome, esse nome, Marco Grilha, é de que? Marco Grilha. Ele, na verdade, está vendo muitos estudos. Eu até estou fazendo uma... a genealogia da família Macuglia, que vem lá do... Eu consegui achar nos arquivos de paróquia, já faz alguns anos que eu tenho pesquisado, isso demora bastante, mandei e-mail para a paróquia de Gênua, lá na Itália, no nordeste da Itália. Então, tem o registro do Marco Macuglia, de volta de 1800, que teve o filho Lorenzo Macuglia em 1832, e esse Lorenzo, ele casou em 1873 e tiveram um filhinho e em 1879 migraram para o Brasil, onde desceram ali no porto de Paranaguá, em Paraná, fizeram visto no Rio de Janeiro, desceram no Paraná e vieram para a quarta colônia, Silveira Martins e depois vieram para a Pejussara e aí se espalhou o pessoal bastante, os filhos. Mas a origem dele, há muitos estudiosos que dizem que vêm lá do povo hebreu, lá em cima. E daí foram cruzando, foram cruzando, daí passaram por aquela região ali onde era a antiga Espanha e daí eles não quiseram se converter para a religião que eles tinham no momento lá, daí foram para o nordeste da República Venécia. a antiga Itália ainda, que ali era a fronteira com a Áustria. A Áustria faz fronteira com a Itália, faz fronteira com a Alemanha, com a Suíça. E aquele povo ali, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Aquele povo que está ali naquela região, em 1860, a Itália, que era a República ali, que daí passou a se passar a Itália, a Itália ganhou aquele território da Áustria, é onde moravam essas famílias. E muitos não sabiam se eles eram áustros daí ou se eles eram italianos. O certo é que eram pessoas que viviam no campo, que passavam muita necessidade, onde a Europa ali estava se industrializando, e estava muito complicado viver, e houve aquela oportunidade de migrarem para a região do sul, aqui para o Brasil, para conseguir ir para a América uma vida melhor. Então, nessa viagem da Itália, a partir de 1860, o povo que estava ali sendo de origem igual que era, mas passaram a ser cidadãos italianos. Cidadãos, sendo áustria, sendo da onda de vinho, estavam naquele território, daí foi ganhado na unificação da Itália, então passaram a ser cidadãos italianos, e daí depois migraram. Então, pelo papel, eu sou descendente da Itália. Mas por parte de mãe, por parte de mãe, sou português com índio. Português com índio, e por parte de pai italiano. Interessante que provavelmente você procurou fazer a sua história da família, buscando a sua origem. Isso é muito interessante. Verdade. nós costumamos fazer aqui a... Nós chamamos de árvore... Árvore... Genealógica? Isso. Árvore genealógica. É a genealógica. Falando de árvore. Começamos a falar de pai e mãe e vai estendendo a... Isso. E a gente vê a cultura da gente, não é só a verdade que a gente mora, mas a gente vê como é que vai a origem da nossa família também. Verdade. E é muito importante porque sabe que nessa pesquisa, Giba, eu conheci muitas pessoas. Muitas pessoas com o mesmo sobrenome da gente, outros que já não escrevem porque casaram e perderam, passaram até outro, mas que a gente sabe que são. eu conheci pessoas maravilhosas que eu nem imaginava que ia conhecer na minha vida, cara. É que nem no mundo da trova. No mundo da trova eu conheci pessoas maravilhosas, tia. Olha o pessoal de Porto Alegre, o Cinto Ito, o Seu Volney Correia, Família Oliveira, os amigos de São Gabriel, os trovadores de Passo Fundo, o Seu Leôncio de Osório, o pessoal da Associação Luiz Miller, Caçapava ali, Heron, Olivelto, pega aqui os trovadores das missões aqui, todos, tia, é uma família. Quando nós saímos pra ir numa trova na região deles, eles nos dão pouso, nos dão alimento, nos levam nas rádios pra cantar, pra trovar, e quando eles vêm na minha região, eu procuro retribuir também, né? E é tão bonito isso, a gente viver numa integração, dessa forma, uma integração sadia, bonita, onde tu leva a esposa, tu leva o filho, né? É muito bonito isso, tia, muito bonito. E é bíblico, né, que em Salmos diz que é tão bom que todos vivam em comunhão, né, tia? Então, na medida do possível, nós vamos procurando isso, né? Com certeza. O interessante é que eu sempre agradeço cada trovador que eu entrevisto, que converso, o carinho que vocês têm me dado ao conversar comigo. Eu creio, eu poderia ter multiplicado o meu grupo de amigos aí muito mais no Rio Grande. eu comecei com certeza. E um dia tu vai vir pra cá, meu amigo, um dia tu vai vir pra cá e avisa que você tem bastante lugar pra visitar. Pra nós comer churrasco, tomar chimarrão, vamos ter que botar um pala se tiver frio. A primeira pessoa que eu vou entrevistar aí no Rio Grande do Sul foi o Jadir. Seu Jadir, o grande Jadir, depois o Turco Chávez, o Jadirzinho. Mais três figuras, três grandes trovadores. O seu Jadir é um dos trovadores antigos que muito produz e produziu bastante no passado e continua na medida que você está produzindo. Em termos de pajada, de poesia, havia comentários que eu não peguei nessa época, mas que através dos trovadores mais antigos nós conversando, que nem nós estamos conversando agora no momento, que diziam que depois que o Jami Caetano morreu, o Jami morreu em 96, 94, 96, não estou bem certo agora, mas foi nesse período ali, que depois que morreu o Jami Caetano Brau terminou os pajadores do Rio Grande do Sul. E esse meu amigo dizendo, não, não concordo. Aí que nasceu mais pajadores ainda. Aí vejam a importância que existe, o trabalho pioneiro dele, mas a importância dos festivais, dos festivais de troca. As prefeituras, geralmente um trovador de uma cidade vai lá, conversa com a prefeitura, ou através do CTG, onde está ali, promovem o evento, aí se torna já no calendário do município, ou fazem que nem eu que meti dois peitaços, já consegui também fazer dois eventos grandes de troca. e a importância de firmar e ter a continuidade. Olha quantos pajadores existem hoje em dia. Quantos trovadores que existem. Antigamente não tinha todo esse número. E hoje em dia existe bastante, bastante. Isso é um sinal maravilhoso e vendo pessoas novas aí que nem o Jadirzinho, o Turquinho, que tem 20 anos, fez 20 anos esses dias aí. Tudo que eles produzem e procuram andar por todo esse Rio Grande, Santa Catarina, até além fronteiras do Mato Grosso, aonde convidam na medida possível e estão indo. Então é assim, vivo a cultura gaúcha e dessa forma vindo pessoas novas que vai continuando. O interessante é que nesse meio de entrevista eu entrevistei um rapaz, ele mora que também é em Gaspar, em Santa Catarina, é o Ademilson, o Bugil Novo. Bugil Novo, vou ouvir falar no Bugil Novo. 17 anos de idade e ele estava muito nervoso quando eu estava entrevistando ele, ficava com medo de eu dar ele algum tema que ele não conseguia desenrolar com o tema e o interessante eu falei, Pilão, siga você e não fique nervoso e tal, tô pra frente, você tem que ir toda a terra. Exatamente. Exatamente. Se você tiver um tempo e ver, pode procurar no grupo Ministro Trova do Sul, vai estar lá a entrevista que eu fiz com ele, tá lá no grupo, a Sul também vai pra lá também, daqui a um, hoje ou amanhã vai pra frente, então, não sabe quem, é um moleque que se interessou e gosta do meio da trova. E deve ser apoiado, tem aqui um no grupo, não sei se você chegou a ver, que é o Felipe Menezes, aqui de Cruz Alto, acho que tu adicionasse, ele é um gurizinho que eu não conheço ainda, é aqui da minha cidade, até por causa da pandemia, a gente tá evitando esse distanciamento social de estar se visitando, senão já teria ido lá procurar ele. Tem 14 anos, trova eu acho que é melhor que eu. Então, eu tô só esperando passar tudo isso aí pra começar a carregar ele pros lugares também, nas programações de rádio, fazer umas trovas bonitas, né? E é um talento que eu não sabia, que a natureza pariu, vamos dizer assim, né? Aprendeu vendo os vídeos, vendo as entrevistas, então vejam o quanto que as entrevistas contribuem, quanto contribuam, né? O Rian, o Rian Beida também, é um rapaz que canta bem, trova muito bem. Esse já é um grande trovador, pequenininho, mas já é um grande trovador. Eu assisti uma trova dele, o Chávio e o pai dele, os três trovados. Ali em Santiago, agora há pouco, que o Antônio... Não tem medo. A Isê é uma feirinha, o Rio, e o pai dele também, grande trovador, o Jomar, são lá do Alegrete. Isso que é o bonito na nossa região aqui, o Rio Grande do Sul até parece um país, porque cada região é diferente, né? Até os nossos estados, São Paulo, Santa Catarina, o tamanho das nossas áreas, eles são o tamanho de muitos países na Europa, né? Por exemplo, o tamanho da Suíça, o tamanho um pouquinho da Alemanha, Áustria, o tamanho de todos esses países aí não é muito diferente do tamanho do nosso estado aqui. E o nosso estado aqui é o seguinte, aqui para a região das missões, existe aquela cultura missioneira da época dos padres jesuítas, catequizar os índios, onde botavam as vinchas de couro para andar no meio do mar, depois começaram para botar aberta no rosto, e ali Érico Veríssimo fez aquela trilogia O Tempo e o Vento, né? Quem ainda não assistiu, eu indico e recomendo. Aí pega a região aqui da Serra, a região da Serra é uma região muito gelada, muito fria, onde cruzava muitas tropas, ligado, para subir lá para São Paulo, em Sorocaba, na época dos tropeiros, ali tinha muito tropeiro, depois se caracterizou por uma região musical muito grande, porque ali nasceu os irmãos Bertuzzi, né? Então, é uma região que veio muito gaiteiro, muito músico, a região da fronteira, pega a região da fronteira ali, que é a região que é a fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina, que tem um pouquinho dos costumes uruguaios e argentinos também, tanto no falar, no se vestir, no comer, aí pega a região do litoral, já é um pouquinho diferente, a região central do estado onde eu moro, e tudo há uma, também há uma, uma, um interessante que, antes de ser colonizado pelos portugueses, espanhóis, era uma região onde só viviam índios, e cada região existia também um tipo de índio, aqui na nossa região era o Tupi-Guaranis e eram índios que plantavam muito, aqui os índios viviam na base da agricultura aqui na minha região, aí pega na região, tipo na região do, da, da, o região da praia, o região do litoral, eram índios que pescavam muito, então isso é muito interessante, e o nosso Rio Grande, ele é marcado por isso, cada região é um pouquinho diferente, e é tão gostoso a gente ir para outra região, parece que está indo para outro país, para outro estado. Mas, muito bem, você conseguiria fazer um verso agora? Pode ser. Vamos fazer o chimarrão? Eu, esses tempos, eu ouvi uma expressão de um tradicionalista, falecido aqui, que o chimarrão, ele é espumento e natural, igual a baba de um bagual, ele era irmão da saudosa rainha do acordeon, a Janete Costa, foi a maior gaiteira que existiu nesse Rio Grande, da nossa terra. Então, eu pensei, mas eu vou ter que fazer uma poesia, vou começar fazendo uma poesia que eu fiz, que muitas vezes declamo nas minhas programações, são três versinhos sobre o chimarrão. Ele é no estilo de pajata, pena não ter agora no momento um fundo musical. Mas imaginamos, o chimarrão é artesanal, para o gaúcho ele é tradição, bendito seja o chimarrão bem espumento e natural, igual a baba de um bagual que fica toda espumada, e a erva é forte, torrada, e a água não é fervida, e o mato antecede a lida de toda essa gauchada. Vai ter chegando o parceiro que a água está sempre quente, vai ter chegando o vivente quanto a um caos bem, campeiro, de carnhador, de chibeiro, um caos da tua infância, das lidas lá da estância do peão sempre preparado no torrão que foi criado, conte um caos de importância. É bem assim que mateamos na barra do clareal dia, e quando o sol irradia, uma cambona já secamos, e em trova já sepuamos num passatempo barbaresco, sai um canto gigantesco no ritual do chimarrão, num culto à tradição do meu pão para gauchesco. muito bom, parabéns, esse muito bom verso, eu gosto de ouvir os versos, as trovas é muito bem entrelaçada. Eu uma vez, Ziba, opa, tem a bola, tem a bola. E o interessante é que a trova é um pensamento muito rápido que vocês têm que ter na mente, eu sei que costumo sempre dizer, a trova do martelo é uma trova muito rápida, você tem que emendar o verso do verso do outro trabalhador. Sim, sempre pega o final. Por exemplo, me vem um aguardamento aqui, eu sou filho de Cruz Alta, que é a capital do trigo, tô proseando com seu jiba, que agora é meu amigo, logo vou aí em São Paulo pra tomar o mante contigo. Eita, muito obrigado. É só aí, gente. No engraçado, eu tava conversando com o Jardizinho, ele disse que a trova não tem uma escola, a escola é você não tem uma escola que ensina, a escola é você tá treinando cada dia. Exatamente. E isso que é muito importante, então a gente tá sempre procurando conhecimento. Eu sempre fui procurar as pessoas mais velhas, procurar conhecimento. Eu sou um cara que nasci em berço humilde e não tive oportunidade de estudar tanto, mas eu sempre procurei ter amizade com os mais velhos e abstraí muito o conhecimento da vida, conhecimento das coisas, conhecimento, por exemplo, vamos tirar conhecimento do mate, conhecimento da pilsa, conhecimento da comida, conhecimento do fogo, do plantar, da terra, da lua, das árvores, toda hora o trovador tem que estar buscando conhecimento. Por exemplo, cai um tema numa trova, árvores nativas, tem que saber falar o nome de árvores nativas. Cai um tema, por exemplo, pedras preciosas, uma vez eu vi um tema, que é tema bagual, se tu falar o nome do monte de pedras preciosas, aí cai um tema, por exemplo, falar amizade, falar bastante amizade, falar tudo que sente no coração, sempre buscar rimas, olhar as pessoas, as trovas das pessoas, que é muito importante isso, sempre aprende alguma coisa, a gente nunca, mais que ninguém, sempre está aprendendo alguma coisa, às vezes o cara mais simples ali que nem trovar não sabe, mas tu está aprendendo alguma coisa, então o trovador tem que estar sempre observando. Um trovador aí no sul que ele fazia muito Enarte, ele é falecido, se você não lembra o nome dele, é o... Teixeirinha, não? O Albini. Albini. O seu Albini do Carmo, avaliador do Enarte, peguei em duas vezes o Enarte, até o ano passado eu tirei terceiro lugar no Enarte. Tenho aqui até, deixa eu pegar o troféu para ti, vou te mostrar aqui, está ali. Esse aqui, o ano passado, consegui na... Esse aqui foi o terceiro lugar do Enarte ano passado, mas eu fui quatro anos só no quarto ano que eu consegui a premiação, porque os caras são muito feras, né, que já há muitos anos vêm participando, e eu chegando, recém, demorou quatro anos até eu conseguir me colocar, mas o seu Albini é um cara de muito conhecimento, um cara que para fazer uma pajada, ele tinha um vozeirão, uma dicção muito forte, e um cara que ele trabalhava profundamente naquilo que ele escrevia, né, cara? Um poeta nato do Rio Grande, e morreu tão cedo, né, Tia, de repente, assim, né? Mas o que é que vamos fazer, né? Que Deus odeie o nosso amigo. Com certeza. Eu tenho acompanhado muito as trovas, eu procuro muito, eu procurei muito, ouvi os vídeos que ele postou do Enarte, uma das coisas, então, parece que eu me vi gostei de um desses vídeos, viu? Não vou dizer, mas parece que eu me vi. É, o saudoso, o Benito, lá tem o seu Fraga Sirne, daí também, que é outro cara, que, para ter uma ideia, seu Fraga Sirne, ele foi quem inventou as planilhas de trova, que hoje se avalia, né? São da Associação Luiz Miller, lá da Associação Miller, no momento que eu assisti, quero te saudar também, o seu Ronay Correia, que é um dos trovadores mais antigos, uma pessoa que eu me espelho muito, um cara de muita história, até indico, o dia que tu quiseres entrevistar, eu acho que vai contribuir muito para o teu trabalho, para o trabalho do grupo, um cara que tem muita bagagem na história, um cara que canta, que trova, faz pajada, tem muitos CD gravados, né? Já foi em muitos e muitos lugares aí, e a vida é assim, né, meu amigo? Com certeza. E eu tenho muito ouvido os trovadores de muitos antigos, eu procurei ver o Pedro Ribeiro da Luz, Pedro Ribeiro, o outro trovador que foi o, eu fui precisar me falar que foi o criador da prova do martelo, eu fui ver quem era ele. O Castanho, o João Castanho. Isso. Quando o Jardim falou que ele foi o criador da prova do martelo, e o Valdomiro Melo, veio até o Estil de Freire. Tu sabe, eu não sei se tu sabe, os amigos que vão assistir depois, tu sabe. Na sua maioria, para quem não sabe, vamos contribuir também. Como é que o Valdomiro se encontrou e sem querer descobriu esse estilo, tu sabe, Gil? Antigamente, não havia arte que nós fomos para o Rodeio da Vacaria, no Havan, aqui com o Senhor Teixeiro, estavam os piados de São Gabriel, tudo ali, e o Seu Valdomiro contando para nós. Estava eu, o Cravinho, e o Seu Valdomiro. E eu procurando, eu me sentindo, pá, né, todo lado, o Valdomiro Melo aqui, e eu procurando conversar com ele todas as dúvidas que eu tinha, que eu pudesse buscar de conhecimento dele, eu estava arrancando, entende? E eu digo, o Seu Valdomiro, como que começou a prova de Gil de Freitas? E ele, não, no ano de, na década de 70, 76, 74, parece, ele estava cantando uma música do Gil de Freitas, aquela música Definição do Grito. Aquela, uma vez em outro estado, me pediram informação. E era muito comum os cantores, naquela época, os trovadores, improvisarem em cima, improvisar numa valsa, improvisar numa milonga, pegar um ritmo musical e improvisar. tem gravações do Valdomiro improvisando em valsa, muito bonito. E ele conta que ele se apresentando e cantando essa música do Gil e ele esqueceu da letra. Esqueceu da letra e começou a improvisar. E sabe que aquela matemática daquelas linhas ali ficou uma coisa legal e o povo gostou, nos outros shows ele começou a colocar, improvisar em cima daquilo ali, sabe? Foi uma coisa diferente naquela época, era mais incestível que se improvisava, milonga e milonga de gavetão. E ele gostou, rapaz, o povo gostou demais e começou a pegar febre daí, sabe? Ele no meio dos trovadores começou a puxar isso aí também. E ele me contou que apresentou num aniversário do Gildo em 1981, um ano antes do Gildo morrer, ele apresentou pro Gildo. Gildo, nós estamos cantando aqui nesse estilo em cima de uma música tua. E o que que tu acha? Na forma dele falar, ele é muito humorístico também, ele dizia, não, não, pode, pode que eu quero assistir. E ele cantou nesse estilo da música Definição do Grito. E aí, Gildo, o que que o senhor achou? E ele, muito bonitinho, gostei muito, muito bonitinho. E a partir daquilo ali começou a pegar febre nos trovadores. Logo morreu o Gil de Freitas, em 1982. E na década, ali na, por volta de, se não me engano, em 1985, então em 1986, o seu Derli Silva foi o homem que recolheu como modalidade de trofe. Porque pegou uma febre muito grande entre os trovadores de trovar nesse sistema. A música Definição do Grito. E foi batizado como estilo Gil do de Freitas, né? E o Mi Maior de Gavetão de Sapucaia, que é o primeiro festival de trova que existiu. O festival pioneiro que lançou Mi Maior de Gavetão no festival, estilo Gil do, trova de martelo, né? E o primeiro campeão foi seu Renato Cru, radialista, que hoje está lá no Mato Grosso. logo após Pajado. Então, tudo, o pai dos festivais no Rio Grande do Sul é o Mi Maior de Gavetão, fundado pelos nossos amigos da Associação Luiz Milho, idealizado pelo seu Derli Silva, né? E que serve de base para nós e a partir disso, cada trovador da sua região procurou e até hoje batalha, né? Para sair os festivais, para sair as apresentações, né? Mas é muito lindo esse, muito lindo. E eu gosto até desse estilo, porque cada prova eu aprendi assim, Quando eu comecei a pesquisar no meio da prova, eu aprendi sempre Gil do de Feito, então acho que o que eu acho mais bonito é esse estilo. Mas agora... É bonito esse estilo, estás lá num pago distante, Eu abro o peito cantando se queres que o poeta cante Tomando o meu chimarrão eu levo essa prosa pra adiante Tô me sentindo um artista hoje te dando entrevista Tô me sentindo importante Mas tu é importante, Tio? Mas agora eu vou pedir pra você fazer alguns versos e você pode lembrar de alguns trovadores amigos seus aí e agradecer os inversos que vai ser muito e que nós possamos sempre levar sua cultura pra frente Enquanto vida eu tiver força no olho pra olhar e na boca pra falar e escrever alguma coisa eu quero ajudar Tá certíssimo meu amigo e mais uma vez meus parabéns pelo teu trabalho e as pessoas que nos assistirem que o mínimo 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 de conhecimento que esse amigo tem mas com o mínimo é que nem a fé a fé um grãozinho a gente faz usando a fé ela ficar bem grande e com o mínimo que eu sei o mínimo que eu faço e produzo eu procuro fazer através de eventos de programações de rádios de publicações da minha vida eu procuro fazer com que a trova e a cultura se agigante cada vez mais e cada vez tenha mais espaço então eu só quero agradecer a oportunidade meu amigo que o senhor está nos dando hoje de nós falarmos na cultura gaúcha e viva a trova gaúcha pode fazer uns versos e agora agradecer os trovadores vamos lá agradecer os trovadores dos pagos que eu sorriundo pra homenagem a um pessoal meu sentimento é profundo agora eu mando abraço pro pessoal de passo fundo pro pessoal de passo fundo de alegria o peito salta da presença de vocês eu já ando sentindo falta um abraço a meus companheiros da minha cidade de cruzal minha cidade de cruzal onde eu vivo as emoções também vou mandar um abraço aonde existe multidões um abraço pra os trovadores que vivem lá nas missões que vivem lá nas missões gente especial de primeira também vou mandar um abraço pra aquela gente campeira aos amigos trovadores que moram lá na fronteira que moram lá na fronteira e eu sei que eu não tô errado cada amigo e parceiro que por mim hoje é lembrado um abraço aos trovadores da capital do nosso estado capital do nosso estado agora este repentista vai mandar um forte abraço e esse é o meu ponto de vista um forte abraço para o jiba lá na capital paulista eita muito bom meu amigo agora eu tenho uma perguntinha pra te fazer pra nós finalizar a nossa entrevista para você o que é família? Família meu amigo é a base da sociedade e a sociedade se a base se a paz lazer lazer é aquilo que alega o teu coração música música é inspiração faz bem pra alma muito bem uma comida do sul sem ser churrasco uma comida carretera eita isso é muito bom demais futebol grêmio ai tá muito bom então outro dia eu tava assistindo o programa do Marco Olegio e ele disse assim tragos e trovas até me convidaram um abraço os amigos logo que acalmar essa pandemia nós estaremos lá eu fiz uma entrevista com ele também foi muito fone de bola pena que eu não consegui gravar aqui entrevista fiz coisa eu perdi estou esperando a oportunidade de outra entrevista agora ele disse que no Rio Grande tem duas coisas rivais ele brincando no programa que é Gil de Frente Teixeirinha e o Internacional e o Grêmio não e é interessante que um não vive sem o outro é é interessantíssimo um programa gaúcho eu uso dizer que eu procuro apresentar existe diferença entre as programações existe um programa que é só musical onde tu só roda música gaúcho existe um programa que tu apresenta um programa tradicionalista gaúcho onde tu envolve trova que envolve poesia pajada e na forma da gente apresentar e desenvolver também é diferente então não é um programa só musical é um programa tradicionalista gaúcho e Teixeirinha Gil do Defreitas José Mendes Pedro Raimundo isso aí são músicas que são as bases para uma programação gaúcho porque foram eles que divulgaram a nossa tradição gaúcho tu veja bem não sei se tu conhece a história do Pedro Raimundo não Pedro Raimundo era um catarinense que aprendeu a tocar gaita com seu pai que era pescador mais tarde ele passou num concurso por volta de 1912 veio trabalhar na ferrovia eu não sei se é 1912 mas nessa época nessa década veio trabalhar na ferrovia se acidentou se aposentou começou a trabalhar a tocar as músicas do folclore gaúcho foi o primeiro artista em nível nacional a cantar uma música apilchado se apaixonou pelo jeito dos gaúchos serem aqui e começou a botar uma bomba diz que era o Luiz Gonzaga lá no norte e o Pedro Raimundo aqui no sul eram os caras que faziam sucesso no momento e um nas TVs de Porto Alegre Porto Alegre do Rio de Janeiro na época nem existia em Porto Alegre no Rio de Janeiro e saia a nível nacional Pedro Raimundo que era meu boi Barroso ainda sabe e começou a tocar essas canções do folclore gaúcho inclusive hoje é o dia internacional do folclore é uma saudação ao dia internacional do folclore todos os amigos que fazem acontecer o folclore e meu forte abraço e meus parabéns e continuem a divulgar então Pedro Raimundo em 1942 ele trovava com Inácio Cardoso ali que na década de 30 foi o que inventou o Mi Maior Gavetão era uma música ali que ele pegou aquela o trovador mais antigo sabe que música que é e numa altura de Mi e começaram a trová e ali foi inventada a música do Mi Maior Gavetão que antes se trovava nos galpões tipo uma floreada no agate uma coisa mas através do Inácio Cardoso Mi Maior Gavetão em 1942 Pedro Raimundo grava o primeiro disco e autor de qual é a música que ele é que foi o carro-chefe aquela Adeus Mariano nasci lá na cidade me casei nas terras com a minha Mariana moça lá de fora um dia eu estranhei os carinhos dela e disse Adeus Mariana que eu já vou me embora e Pedro Raimundo então em 1942 foi o primeiro artista embora ele não era nascido no Rio Grande do Sul nascido em Santo Capitano mas o primeiro artista a cantar a música do folclore gaúcho e Cipio Char foi o primeiro artista a gravar em 1955 Irmãos Bertucci é muito interessante a história de Irmãos Bertucci porque naquela época não existia gravador aqui no Rio Grande do Sul era São Paulo Rio de Janeiro e eles fizeram um sucesso primeiro lá em São Paulo no Rio de Janeiro e depois vieram para o Rio Grande do Sul coisa interessante era uma dupla de gaiteiros eles estudavam muito Oneide 10 anos mais velho com Adela começou com Oneide depois com Adela na sequência uma família de músicos estudaram muito em Caxias onde eles puderam estudar com professores de música eles estudaram e eles foram lá para São Paulo me apareceram lá e de São Paulo o professor de música lá disse para eles não eu não tenho que ensinar para vocês que vocês sabem já o que tem que tocar de música agora é com vocês produzir e foram chegaram lá no Rio de Janeiro cantando aquela música cantando quando cruzavam a trova e aquela dupla de gaiteiros encantou todo mundo até surgiram as músicas que os amigos procuram no Youtube o Tropeiro são músicas que encantaram aí eles fizeram sucesso gravaram lá com apoio de muitos cantavam em tudo que era churrascaria gravaram no Rio de Janeiro e aí que vieram para o Rio Grande do Sul já a dupla irmãos Bertuz então foi praticamente um marco da música gaúcha música tradicionalista cancioneiro das coxilhas casamento da Doralice o primeiro bugio gravado com os irmãos Bertuz o primeiro conjunto e juntos surgiam os CTGs naquela época surgia daí que estavam fundando muitos CTGs a partir de 40 e poucos ali surgiu o primeiro então 50 e poucos começou a ser levado para as regiões e irmãos Bertuz o seu conjunto eles botaram contrabaixo botaram bateria e botaram a dupla de gaita que antigamente era a gaita o violão até um baixo ainda tocava mas era um bom bolegueiro uma coisa mas duas gaitas uma bateria do irmão Bertuz logo após Gil do Defrentas Teixeirinha José Mendes depois Monarcas Serranos e assim mas Pedro Raimundo irmãos Bertuz José Mendes e o Gil do Defrentas Teixeirinha Gildo Pedro Raimundo Bertuz e Gil do Defrentas esses são são a base da música gaúcha base e a partir disso inspirado neles que aconteceu os outros gaúchos quem é que não queria ser gaiteiro que nem os irmãos Bertuz quem é que até hoje não quer ser trovador que nem o Gil do Defrentas quem é que até hoje não quer ser compositor ele tem uma garganta boa que nem o Teixeirinha então eles são a base da música do Rio Grande do Sul e a partir deles aí que vieram os outros fazendo tantos e tantos lindos trabalhos que até hoje é a continuidade da nossa cultura então por aí nós só temos só que agradecer esses nossos artistas do passado e que está dando gás por esses artistas do presente que hoje que jamais a gochada moderna que gosta da trova deixa a trova calar e vai nascer muita gente por aí e como e como tu citaste Diba que o grande trovador cantor Marco Aurélio falou em Gil do Teixeirinha e falando em Grenal né Grêmio foi fundado em 1913 o Internacional em 1909 o primeiro Grenal foi 10 a 0 para o Grêmio não sei se você sabia e assim como teve outras goleadas também Internacional fez mas não alcançou então é uma rivalidade muito grande um é vermelho o outro é azul né mas só que aquela coisa assim um não consegue viver sem o outro que eu acho que não teria graça que se tivesse o Grêmio e não tivesse índio se tivesse índio e não tivesse Grêmio né é uma rivalidade muito bonita aqui em Rio Grande do Sul Houve muitos fatos de ignorância por torcedores de repente embriagados ou com alguma coisa mais na cabeça que brigaram que soltaram bomba que fizeram alguma coisa mais mas a cultura no geral Grêmio Internacional é uma cultura muito linda nós brincamos nos respeitamos a mesma família pode ter a esposa colorada o marido gremista e se o filho sair colorado o marido tem que aceitar vai fazer o que e o vô sabe é uma coisa muito bonita coisa muito bonita que nós temos aqui no nosso estado é isso então a musicalidade a trova o grenal o churrasco o chimarrão e além de tudo um povo muito trabalhador também Net porque sofreu muito trabalhando nesse inverno rigoroso nos outros estados não é tão frio mas tu imagina numa freagem dessas vezes zero grau levantar cedo vai para o serviço volta sustentar sua família é assim que é o nosso povo um povo simples mas um povo de muita cultura muita história mas meu amigo Roger muito obrigado por sua participação por ter aceitado conversar comigo e eu só tenho que agradecer a você em nome de todo mundo aí do Rio Grande do Sul mas Deus Tchê olha eu estou muito feliz em poder bater uma charla que é como se fosse pessoalmente uma charla virtual mas é para ver o que é o progresso hoje nós conversamos numa distância você em São Paulo e eu no Rio Grande do Sul como se nós tivéssemos um na frente do outro só não é presente mas é um olhando para a cara do outro e eu também e eu te agradeço a oportunidade de poder transmitir um pouquinho do que eu sei fazer que é apresentar que é fazer alguns versinhos que é promover eventos que é enaltecer as pessoas batalhadoras como você que merecem todo o respeito merecem todo o carinho merecem todo o apoio né e o grupo vai crescer cada vez mais e quanto mais cresce mais tempo rouba mas é muito lindo o que tu estás fazendo de fazer entrevista com todo mundo muito lindo mesmo e no que tiver no alcance de eu puder contribuir novamente nós estamos aí eu estou aprendendo a tocar acordeon quem sabe numa outra oportunidade eu não vou fazer uns versos tocando gaita já que nem não que nem o seu Marco Aurélio mas mas já já anima um pouquinho mais né tocando acordeon junto né com certeza mas muito obrigado e um abração pra você e que o senhor possa abençoar você e sua família muito obrigado meu amigo muito obrigado meu amigo tamo junto rogando a Deus hoje eu peço e agora eu me despeço aqui da capital do trigo e na hora eu já te digo e a toda comunidade que é gente de sociedade e eu falo a cada irmão apertando a cada mão até outra oportunidade é tchau 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 O que é isso?